Achei Paparada 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 Hot shit Paparada 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 Oraiei, oraiei Eu vi mamãe ojo na casa Cachoeira, sentada na beira do rio Eu vi mamãe ojo na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o lido, o lido meu Colhendo o lido, o lido bar Colhendo o lido pra enfeitar o seu congá Colhendo o lido, o lido meu Colhendo o lido, o lido bar Colhendo o lido pra enfeitar o seu congá Eu vi mamãe ojo na cachoeira Sentada na beira do rio Eu vi mamãe ojo na cachoeira Sentada na beira do rio Colhendo o lido, o lido meu Colhendo o lido, o lido bar Colhendo o lido, o lido meu 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 Ora,ê, ô Ora,ê, ô Amém. 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 Amém.